Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Café com Dilene. Hoje eu vou falar pra vocês, eu vou fazer essa pergunta pra vocês. É o seguinte, você nasceu pra ser feliz? Pois é, gente. Todos nós, quando a gente nasce, cresce, é adolescente, estuda e tem vezes que quando a gente vai fazer uma faculdade, ainda fica pensando o que você quer fazer a faculdade, o que você quer ser na vida, né? Pensar muito, a gente deve ser feliz de tudo. Você não precisa pensar pra ser feliz, você precisa ter um foco naquilo que você quer na sua vida, realmente, entendeu? Então, você, eu pergunto a você, você nasceu pra ser feliz na sua vida? Porque tem muita gente que fala, vive o tempo todo se lamentando, reclamando na vida, e perguntou, meu pai, eu não sou feliz na minha vida. Por quê? Porque você não tem foco. Você precisa ter foco na sua vida, você precisa ter as suas realizações, pensar sempre positivo na sua vida. É por isso que tem muita gente que fica reclamando, se lamentando, porque não tem, não sabe o que quer da vida. Pensa muito demais, reclama demais, não tem aquele objetivo que quer na vida. Então, a pessoa tem que parar o momento das nossas vidas, parar um pouco e pensar muito. Ter um objetivo, é bom, quando a gente começa já na adolescência, ter aquele objetivo que a gente quer, com 16 ou 17 anos, pensar pra você crescer na vida e ser feliz. porque tem muita gente que não é feliz. Não é feliz por quê? Porque não concretizou, porque o passar daquela pessoa vivia parado. Ela não pensou no presente. É por isso que ela não é feliz. Porque a gente, antes de a gente pensar no futuro, antes de a gente ser feliz no futuro, o que é que você deve fazer? É plantar sementinha pra colher no futuro. Não é verdade? O que é o futuro? É você que deve fazer seu futuro. Não é Deus. Ah, porque tem muita gente que fala que sabe que na minha vida é Deus. Não é não. É você que tem que saber. Porque Deus coloca a gente aqui na Terra, mas quem faz o nosso futuro é nós mesmas. Então, muita gente fica pensando, Ah, eu nunca sou feliz na minha vida. Claro, você não fez o futuro. Então, é por isso que a gente deve plantar semente. pra depois colher no passado. O passado que vem pra você. Então, no bom, hoje, se você é jovem, se você hoje tem 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 24, enquanto você é jovem, você planta sua sementinha pra você colher no futuro. Porque o futuro vem aí. O futuro não tá parado. Então, a gente deve sempre é pensar no futuro. É por isso que tem muita gente que diz Ah, eu não sou feliz. Eu tenho quantos anos você tem? Ah, eu tenho 50 e pouco. Eu tenho 60. Claro, você plantou a sua sementinha? Não, eu não pensei na vida. Claro, por quê? Dependia muito de marido. Tem muitas mulheres que dependem do marido. A gente nunca deve depender do marido. A gente deve depender do nosso emprego, do nosso esforço. E tem vezes que o marido também é outro que não plantou a sementinha. O que ele fez? Nada. Não é verdade? Então, é por isso que você tem que buscar o seu objetivo. Busque para o futuro. Você tem que plantar pra colher. Porque tem muita gente que no passado não fez nada. Era jovem. Estudou. Fez uma faculdade. Ótimo, tá ganhando bem. Ótimo. E aqueles que não fiz a faculdade? E aqueles que só parou ali no segundo grau e começou a trabalhar no comércio pensando que um empregozinho qualquer tá bom pra mim, tá maravilha. Não, enquanto você é jovem, é uma maravilha. Mas depois, quando a gente vê a situação, quando a gente começa a envelhecer, não tem mil maravilhas, não. Aí você, quando é jovem, sozinho, é mil maravilhas. Aí você vai, se casa, tem seus filhos, tem sua esposa, tem casa pra pagar, tem aluguel pra pagar, tem luz, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. Um salário mínimo dá, dá não. É por isso que eu digo pra você. Você é feliz hoje com o dinheiro que você tem? Não, querida. Não, queridinha. Então é por isso que eu digo, eu sempre falo, colha, prante pra poder colher no futuro. pra poder você ser feliz. A gente só é feliz na vida, quando você tem que se valorizar. tanto em você, no seu corpo, quanto no trabalho, nos estudos, entendeu? se valorize, tá bom? Então, tenha força de vontade pra você ser feliz na sua vida. porque o dinheiro não cai, porque o dinheiro não cai, as onças do céu, não. e Deus não vai dar pra gente, não, o dinheiro não. é você que tem que se valorizar, é você que tem que trabalhar, estudar, fazer uma faculdade, né, pra você ter coisas boas na sua vida. tá bom? Então, um grande beijo pra você. Gostou? Dê o seu joinha, se inscreve ainda aqui no meu canal, ativa o sininho pra receber as notificações e compartilhe sempre este canal. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.